Aquele que é nascido de Deus não peca porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Mistos são manifestos os filhos de Deus. 1 João 3, 9 e 10. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12, 30 e 31. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Lucas 11, 20 e 3. Pois quem não é contra nós, é por nós. Mark 9, 40. E aí E aí E aí E aí